Olá, meu nome é Andréa, sou professora de matemática e vim aqui hoje dar umas dicas para vocês sobre o Enem. Primeiro, a prova, como vocês já sabem ou vocês já tenham pesquisado, ela é uma prova de interpretação, básica de interpretação e escrita. No caso da matemática, nós ainda temos os cálculos. Então, presta atenção em enunciado do exercício, retire todas as informações, faça a análise. A maioria dos cálculos da prova do Enem são cálculos básicos, que exigem todo conhecimento mínimo envolvendo regra de 3, soma, multiplicação, porcentagem. Além desses cálculos, nós ainda temos os temas de geometria espacial. A geometria espacial, área, volume, cai muito no Enem. análise de tabelas, de gráficos e toda a parte da matemática financeira que é o assunto do momento. Então, preste bastante atenção, tenham calma e façam uma boa prova. E aí